O preço dos medicamentos é controlado no Brasil e os reajustes anuais estão previstos em lei. Nos anos anteriores, o reajuste foi acima dos dois dígitos em meio à alta da inflação. Os medicamentos hoje estão sempre presentes na vida diária das pessoas. Esses medicamentos são utilizados para ajudar, controlar e até mesmo sumir certos incômodos na vida. Mesmo com o avanço da inflação, a categoria dos medicamentos também sofrerá um reajuste este ano, como é feito todo dia 1º de abril. Mas comparado ao ano de 2021, que o reajuste foi de 10,6% e de 2022 de 10,98%, este ano os consumidores terão mais um motivo de alegria, no qual esse reajuste será bem mais baixo do que dos anos anteriores. Mesmo com o novo valor do reajuste dos medicamentos, as farmácias já se preparam para abraçar essa atualização. Todas as vezes que tem um reajuste, a gente procura uma maneira que os nossos clientes não sejam tão afetados. Com esse reajuste agora de 5,6% nos medicamentos, o que vamos fazer? Estamos procurando uma melhor maneira de não botar esse reajuste, ou se não, essa porcentagem de aumento em cima para o cliente. Porque em tudo isso, o cliente que sai mais perdendo. Então, a gente tenta fazer uma melhor maneira para que o preço não chegue a um nível alto para o cliente não ter como comprar. Aumentou 6,5% dos medicamentos. A gente não vai passar todo esse reajuste para o cliente, entendeu? A gente pode passar uma porcentagem, mas não toda, porque também a farmácia em si não pode ficar com todo esse reajuste. Para, como posso te dizer, não podemos marcar com todo esse reajuste, porque é muito, é muito. Então, passamos uma porcentagem em cima dos medicamentos, mas a outra a gente fica com ela. Os medicamentos não ficarem tão caros, porque se formos passar esse reajuste todo no medicamento, vai ficar muito caro. Falar medicamento de uso contínuo, que é medicamento para hipertensão, é o diabetes, são medicamentos que as pessoas têm que tomar todos os dias. E se a gente for aumentar esse medicamento, já vai ficar meio complicado para o cliente comprar. Então, além de não botar os porcentagens em cima, a gente nem coloca o reajuste. Vai continuar o mesmo preço. Aqui, o nosso grupo trabalha assim, sempre pensando nos clientes. Aliás, o trabalho com a população é uma forma de carinho desses profissionais, e que é sempre bom conhecer um pouco das estratégias desses farmacêuticos. Olha, continuaremos com as estratégias de sempre. que a gente tem em relação à promoção para cliente, principalmente para os clientes que necessitam de medicamentos de uso contínuo. Temos as promoções, temos a fidelização do cliente, que a gente tem aqui toda semana, a gente faz também a ação social, que fideliza o cliente, a gente dá aquele desconto especial para o cliente, justamente para ele ficar fiel à nossa empresa. Esses tipos de descontos e estratégias, os clientes vão encontrar em quais farmácias? Todas as farmácias do grupo Farbrás, aqui em Rosário, vai estar disponível. Você apresenta a carteirinha também, que a gente faz a ação toda sexta-feira. Só você apresentar a carteira, que a gente vai estar entrando com desconto para todos aqueles clientes que é fiel à nossa empresa. Como a gente faz o acompanhamento, tem um acompanhamento farmacêutico, chega na empresa, apresenta, a gente vai receber o cliente, fazer o acompanhamento da ferição de pressão, fazer também o teste de glicemia, que também é muito importante para os pacientes, que são hipertensos, diabéticos, e os outros pacientes também que necessitam de um cuidado mais delicado.